E olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Central Point, o seu jornal gamer, que a gente traz sempre um resumão das últimas notícias do dia pra você ficar sempre antenado. Hoje eu tô aqui com o Mr. White, a gente vai falar das últimas notícias pra vocês, não é mesmo Mr. White? E aí galera, estamos aqui então, hoje temos muita coisa boa, temos novos jogos, temos também crossovers interessantes e temos até greve nos jogos. Então, vamos nessa. Tem até greve, tá bizarro. Então vamos começar com o Tekken 7, beleza? Foi anunciado um novo conteúdo pro game, vai ter crossovers, tá? Já tem participações icônicas de alguns outros personagens de jogos no Tekken, esse game de luta incrível. E olha só que bizarro, cara. No trailer do Season Pass 2 foi anunciado que a gente vai ter o Negan do The Walking Dead aparecendo no Tekken 7. Qual que é o sentido de ter o Negan do The Walking Dead no Tekken, cara? Bizarro. Estamos fazendo um crossplay, um crossover com um personagem de uma série, não é nem de um jogo, né, cara? É sinistro isso. Eu nunca pensei que eu ia ver isso num videogame, o cara pegar uma série que foi muito em alta, né? Tá muito em alta e... Hoje eu não sei se tá tão em alta o Walking Dead, tu que assiste mais, mas é um personagem icônico, né? Da série. Sim, e eu tenho certeza que quem assistiu a série tá louco pra usar o taco dele. Quem entendeu a série, quem assistiu a série já vai entender. Então, ó, vai chegar o Negan no Season Pass 2 do Tekken 7. Então, fique de olho pra mais novidades em relação ao game. Quando a gente tiver mais informações, a gente traz pra vocês. Passando aqui pro World of Warcraft, a gente tá tendo uma greve, né, cara? Meio que um protesto dos jogadores. Ó, vai rolar, né, a nova DLC Battle for Azeroth. Ela já foi anunciada, né? E isso tá abalando a relação da Horda e da Aliança. Não só em game, a gente tá falando também de jogadores. Os jogadores não estão satisfeitos com o que está acontecendo com a história, tá? A Silvanas, a galera não tá gostando das atitudes da nova chefe guerreira dos orques. E em símbolo de descontentamento, eles estão removendo as ombreiras deles como um símbolo de discordância, cara. É tipo greve, olha que bizarro. Eu acho justo. Se eles não concordam com o que tá acontecendo na história do jogo, tem que fazer greve mesmo. Tem que fazer greve. Agora, resta saber se a Blizzard vai ouvir, se ela vai modificar a história, a Cinematics. O que ela vai fazer em relação a isso? A gente já sabe que os jogadores estão tiltados, não gostaram das atitudes. E vamos ver, né? Seja você da Horda ou da Aliança, qual é o seu posicionamento? Deixe a sua opinião nos comentários que eu quero entender o que vocês estão achando. Passando, também temos notícias da Steam. Olha só que interessante. Alguns vazamentos recentes podem indicar que o sistema de promoções relâmpago volte pra Steam, cara. Foi informado pelo Steam Games que tem alguns códigos de flash sales aí durando de 6, 8, 10, 12 horas com promoções incríveis. Atualmente o sistema não tá online, mas como a gente falou, são vazamentos de códigos que podem indicar que no futuro elas voltem, cara. Aquelas promoções incríveis, lembra? Sim, o sistema de promoções, ele deixou de ser usado pela Valve em 2016, né? Então faz bastante tempo. E nesse período em que ela passou, ela trabalhava com desconto nesses períodos bem curtos, né? De 6, 8 horas. E seria bem interessante voltar a isso porque você tem mais uma opção de compra. E sempre opções é muito bom. Então, você tem aí já as sales deles fixas, né? Summer, né? Então agora você pode ter durante o dia, assim, 2, 3, sei lá, 5 jogos em promoções relâmpago. E pode ser algum do seu agrado. E às vezes você nem precisa do jogo, você compra, né? Porque daí você fica lá acumulando jogo e nunca joga. É assim que eu faço. No Xbox tá em promoção? Comprei, comprei. Vai jogar? Quando? Não sei. Tá ali. Não sabe, mas o importante é que tá lá, né, cara? O importante é comprar, é gastar. O importante é que você comprou. Então, ó, não temos, né, clarividência, não sabemos se é oficial. Mas tá aí, linha de código vazada e a gente cruza os dedos pra esperar que essas promoções em relâmpago voltem, porque promoção sempre é bem-vinda, né, meu povo? Olha, passando aqui pra novidades de Capcom. Durante uma entrevista com o website, o responsável pela Capcom comentou que o estúdio está trabalhando em mais dois games da saga Resident Evil, cara. Dá pra acreditar nisso? É, cara. Acabou de sair o set aí, né? E eles já estão fazendo, não um jogo, dois jogos, pelo que ele falou. E é interessante o que ele falou aqui, né, cara? É sobre... Eu vou deixar tu continuar a falar aí e depois eu vou dar o meu posicionamento sobre o que ele falou ali. Porque olha que interessante. Ele ainda comenta, né, o responsável de negócios da Capcom fala que, abre aspas, preferimos um game que tenha a nota 9 e vendesse menos do que ter um com nota 6 e que venda mais. É! Será que é verdade? Será que é verdade? Eu acho que ele se perdeu um pouquinho nesse posicionamento aí, porque, assim, tudo bem, ele pode achar que... Falando isso pros fãs é uma coisa, mas na empresa dele é outra, né? Os fãs... É que, assim, as pessoas, principalmente esses caras de grandes corporações e empresas, eles falam que o público quer ouvir, né? Uhum. Ele não quer falar que ele prefere um jogo 6 que dê mais dinheiro, né? Então, assim, eles vão fazer os jogos e eles vão torcer que o jogo vá bem. É basicamente isso. É basicamente isso. E, olha, querendo ou não, não dá pra negar que o Resident Evil 2 Remake, que vai lançar agora em 25 de janeiro desse ano que vai começar aí, tá parecendo que tá incrível. Resident Evil 7 foi um jogão, né? Eles deram uma pausa, agora vai lançar esse remake do Resident Evil 2. Então, ó, por cima até parece que eles estão realmente se importando mais com a qualidade do que com a quantidade. Agora resta saber se eles vão manter isso ou se é só lero-lero, né, cara? Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que os próximos jogos, né, sejam em terceira pessoa. Eu prefiro a terceira pessoa do que em primeira. Não sei tu. É, então. Vai ter a volta aí um pouco do terceira pessoa com esse remake. E vamos ver, né? Vamos ver o que a Capcom acha melhor pro Resident Evil 8. A gente espera aí o anúncio. Será que ele é um desses games aí que eles estão trabalhando a sério ou é dois spin-offs? Vamos ver no futuro, né? Vamos ver. E pra fechar, temos novidades em Fortnite. Grandes atualizações e, ó, novo modo de jogo. Tem muita, muita coisa. Mas, ó, pra começar, né, vamos começar com o mais interessante que é o modo de jogo, que é o Steady Storm, né? Ele que funciona meio como se fosse um modo de jogo hardcore, tá? Nele, o mapa, né, o contorno da tempestade sempre tá ficando cada vez menor. E ele não mostra, né, onde que vai fechar a zona. Você só vai ter que correr, né, cara? Você vai correndo e vai levando dano, né? Então parece ser correria total, né, cara? Parece que você tem que ficar... Quanto mais no centro do mapa você ficar, maior a chance de você viver, né? Porque você tem que ficar sempre correndo da tempestade. Então cair muito longe, cair muito nas bordas do mapa não é uma boa ideia. Vai ser perigoso, a zona vai estar sempre fechando. Então é o Steady Storm, né? Tempestade constante, vai estar constantemente fechando. E parece que vai ser bem difícil e bem divertido. Fora isso, eles também tiveram algumas novidades. Eles implementaram uma nova shotgun, né? Aquela nova 12 que tem o tiro rápido, né, cara? Parece ser bem interessante essa nova 12 que tá chegando no game. E fora isso, a gente também teve novidades no Fortnite Salve o Mundo. Se tem alguém aí que se importa com isso. A fábrica de V-Bucks, né? A gente se importa muito. No caso a gente, que além de algumas mudanças no game, o mais importante, né, aparentemente, é o fato de que o Ragnarok, né? O personagem principal, né? O level 100 do passo de batalha dessa temporada vai estar entrando no Salve o Mundo como um forasteiro, né, cara? É, então, eu tô querendo bastante ver porque eles falaram que vai ser uma nova habilidade, uma nova classe, né? E a gente sempre espera uma nova classe chegando no Fortnite Salve o Mundo pra a gente ter novidades, né? Porque muitas vezes eles fazem o personagem e ele é a mesma classe que a gente já tem com uma skin diferente só. Então, novas classes sempre são bem-vindas. Novas classes sempre são bem-vindas. Parece que o Ragnarok vai ser legal no Battle Royale e vai ser interessante também no Salve o Mundo. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessas novidades, desse novo modo de jogo e dessa nova 12. Deixa tudo aí nos comentários que eu quero ver a opinião de vocês. Enfim, meu povo, essas foram as notícias de hoje, dia 7 do 8 de 2018. Você acompanha aqui o Central Point, lembrando, volta do Central Point essa semana. A gente agradece todo o seu feedback. Então, tem alguma coisa pra comentar? Deixa nos comentários pra gente melhorar o quadro que a gente tá voltando agora. E fora isso, a gente também tá com o sistema de clubes, né, Mr. White? Sim, você pode apoiar o Central Point. Se você gosta desse quadro e quer que ele continue, você pode patrocinar o canal sendo um membro. E você tem muitas coisas exclusivas, como, por exemplo, a gente pode liberar vídeos exclusivos, a gente pode liberar lives exclusivas, tem um chat exclusivo na comunidade só pra membros. Você ganha um ícone da Central do lado, você ganha emotes, então é bem exclusivo mesmo. Então, do lado do Inscreva-se, tem aí o membro do clube, dá uma olhadinha, vê se te interessa, e se você quiser, você pode apoiar a Central, beleza? De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, e é claro, de compartilhar essas novidades com seus amigos. Galera, aqui foi o Lion e o Mr. White. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha, e até mais. Tchau, 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 tchau.